Eu estava participando de um grupo de teatro, né? Estava nessa busca, desenfreado, não, eu quero aprender, a escola é ruim, enfim, já me formei, mas enfim, a escola não é o que é e não sei o que, e estava naquela discussão. Participado de um grupo de teatro, eu fui atender esse cliente, e aí eu, no teatro, a gente lia alguns textos de filosofia, né? Com a falecida Camila Amado, uma grande diretora de teatro que eu entrei em contato com ela pelo telefone, por intermédio de um anúncio de jornal, ela me chamou para fazer um teste lá, porque ela estava montando uma companhia de teatro, eu nunca tinha pisado, não fui lá para fazer isso, eu fui lá porque o anúncio dizia que eles discutiam filosofia, eu queria aprender filosofia, estava nessa onda. Olha só, boqueiro filosófico. É, eu queria ser, sei lá, eu queria, queria... E aí eu fui até lá, e a gente discutindo, e eu comecei a ler Nietzsche, né? E aquilo foi devastador para a minha vida, porque é um cara que diz que Deus está morto, né? Deus está morto, era coisa de ateu mesmo e tal, aí eu entrei numa onda meio... Não, você é o ateu, pá, punk, essa coisa mesmo, andar com roupa rasgada, enfim, comecei a entrar nessa... E aí, eu levando esse cliente na casa dele, eu citei uma frase do Nietzsche para ele. Falei, 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 é... Qual foi? Ah, só os fracos, a gente estava reclamando do calor. E aí, eu falei, é, mas, enfim... Nietzsche diz que só os fracos amaldiçoam o sol e só dão valor às árvores pelas suas sombras. E o cliente era professor da PUC de engenharia. Caraca! Pô, o cara ficou maluco! Pô, como é que o mecânico cita Nietzsche, que não sei o que, ficou falando... Não, que foi, que não sei o que, achou o máximo aquilo. E é interessante, veja, porque a ideia de ter alguém de uma classe pobre mesmo, que eu vivia numa situação de subalternidade e da escassez, a experiência da escassez é muito significativa para o ser humano. A escassez não significa passar fome. Por favor, minha mãe nunca me deixou passar fome, né? Mas é a ausência de diversidade, né? É a ausência de diversidade. Não, você vai comer, mas você tem arroz, feijão e um pedaço de carne. Você vai de manhã, se você vai tomar café, você tem pão com manteiga e café. Você não tem ali um iogurte, você não tem... Então, é uma experiência de escassez, porque você vê as outras pessoas se alimentando com diversidade e você não tem para arcar com aquilo. E aquilo... Mas também já tive experiências de fome. Mais tarde eu vou ter. Mas aí já tem um propósito que eu passo fome para estudar, né? Aí já é uma outra questão. Porra, você foi foda, hein? É uma outra... É, porque aí... É... Tem que explicar melhor. É, vou explicar. Tem que passar fome para estudar isso. E aí eu vou... Vou... É... E aí ele me falou, ele botou a mão no meu ombro, se segurou com a força e falei, pô, vai me dar uma porrada. Estranho, cara. Falei, pô, esse cara não gosta de Nietzsche aí, vou apoiar. Eu devia ter falado isso. Ele falou, não para. Ele falou assim para mim, ele falou, não para de estudar. Nunca mais na sua vida. Porra. Porque você contextualizou uma frase no momento certo, na hora certa, e isso é muito importante. E você pensou rápido, isso é um dom. Pô, eu estava acostumado a tomar paulada, né? Que pode, hein? Paulada o tempo inteiro na vida, né?